Tinha um cara me telando aqui, velho. Quem não quer cair, quem caiu, nunca vai cair. Eu só uso o token, os três usam a drop e eu uso o token. O Vini é o diferenciado, o Vini é aquele cara que tipo assim, pegou a pistola e o M500 tá rushando todo mundo. Já não, Vini, acertei? Eu sou o cara que rusha, mas não com pistola. Shardin fala assim ó, tem cara na casa, Vini, deitei dois. Quem, os perdição, flash? Eu. Ô Vini, guarda mano. Garoteou, Vini, garoteou. Eu não uso. Não, mas... Tá garoteado, Vini. Vocês também não usam. Eu não uso. Tá garoteado, Vini, garoteou. Tô de colete dois já, mano. É que o loot agora aqui tá um pouco melhor. Eu tô com aquele item da MP5, se o Vini quiser. Eu quero. Tô saindo em Plantation já, hein. Viram colete dois e o K2 por aí? Mochila três aqui. Nesse galpão que eu tô. Peguei a MP5. Lembra do radinho lá, do radinho, mano. Pega o radinho. Deixa eu ver o item de MP5 aí. Tá aqui em cima, junto com a MP4. Tá dentro do container. Tropa, tô esperando vocês já. Joguei uma arma fora aqui. Doze velha aqui, doze velha. Já tenho. Que é gelo, Vini? Quantos gelos você tem? Pulei muito... Ô, Mob, tinha rádio de safe lá no... Coisa foi na antena? Tinha, tinha. Eu tenho um gel. Tinha? Tinha, tinha. Vou lá ver. Vou pegar. Tem quantos? Tem três. Vai marcar daqui até fechar tudo, Sherry? Hã? Vai marcar daqui até fechar tudo? Colete um ali que a gente vê. Estamos. Espera aí que eu tô indo. Vai querer ir pra onde? Vamos... Pegar pelo mesmo caminho que a gente pegou no anterior, só que a gente vai... Vai no pique. Let's bora, mano. Dali a gente faz o quê? Lato nos copos, vamos. Tem duas pessoas me assistindo. Soltei boca dois, alguém quer? Para na antena aí, brother. Para na cogumelo ali. Opa, solta na antena. Qual foi? É, fogado é tu, rapaz. Tô com a boca, vim buscar. Soltou. Soltei na antena. Aí virou bagunça. Quer coronha dois? Né. Não, stock dois. Tem upador aí na esquerda não, hein? Gouvei e te aviso, não. Tinha um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui também. Um aqui também. Quem tá dando cantonado aí? Eu. Não sei. Não? Eu apertei sem querer. Não tá. Três vezes. Pensou no próprio imato do mob? Não, tava vendo. Eu não sei se... Opa. Pegou? Peguei. Ah, então era M60 né, eu quero. Pegou aí, tá correndo aqui. Eu roubei os itens da armadeira. Eu não vou devolver. Vamos descer no rumo do drone ali, ó. Na casa da esquerda, ó. A branca. Não quer pistorinha de lança não? Tem aí, tem aí, tem aí. É pro mob. Não, puxar ali. Dá puxar ali, dá puxar ali. Opa, direito ele tem. Direita onde? Dois squads aqui tretando. Dois squads aqui tretando. Vamos ficar marcando aqui, ó. Ver se pega alguém embaixo. Marca pro trancado aqui, ó. Olha aí. Na casa aqui na minha frente. É 210 tem. Já vi. Já vi. Ele tem um. Tô passando pra casa. Tô contigo já, Bettax. Vamos abrir na cerca. Eu vou passar, me cobre. Cobre aí, eu vou passar. Pode passar, pode passar. Tem um bastante, quase matei. Tem pistola de tratamento de alguém? Tem, relaxa. Ah, dropa a pistola, Bradá. Relu kit aí. Dá uma aí, dá uma aí. Dá uma aí, Vini. Tô tomando, tô tomando, tô tomando. Cuidado que tem um por trás daqui. Dá uma aí, Vini. É isso aí. Vai segurar um pouco. Valeu. Tem pistola aí ainda pra me instalar? Tá? Pode passar, relaxa aqui. Boa. Essa casa tá tudo na casa verde ali, ó. Dropa com a pistola aqui. Ih, tem pistola não? Não. Não, não. Usaram aqui. Ó, a trocação lá tá insana. Não dá pra entrar não? Não. Não, não dá. Arraja a varanda. Pera, não dá pra entrar. Dito eu. Vocês não acham que rajabala é do outro lado? Tem o que do drop? Já peguei, né? Isso mesmo. Vamos passar aqui, essa é a casa de madeira da nossa frente. Depois passamos pra eles. Não, espera aí. Espera aí. Espera aí. Vamos ficar aqui. Depois a gente passa pra lá. Dá pra um, um de cada passar. Agora não. Espera. Cada um marca um canto, ó. Marca aqui em cima. Pode ser que desce alguém pra cá depois. Cada um desce pra cá, ó. Quebrei o carro ali? Vamo, ó. Quebrei, oi. Ô, Bredoff. Vai ficar marcando aonde? Mano. Eu vou marcar a cerca aqui, ó. Eu vou 195, SW. Vem cá. Fica nesse comodo aqui, ó. Fica todo mundo nesse comodo aqui. Sai daí, mó. Vem cá. Você também sai daí, Sherry. Vamo ficar nesse comodo aqui. Os caras não vão rushar na gente, né, Fernando? Não, não vai rushar. Mas é bom marcar. Cada um marca um. Não, 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 não. Os caras não vão rushar. Não vão deixar ninguém rushar. A gente só vai tomar bala. Os caras da varanda ali. Tá atirando na gente. Vão de AW, cara. Alguém tem pistola aí? Alok? Alguma coisa? Não tem pistola, móvel. Acabou. Boa, boa. Vida e bala. Tem que guardar os alok pra atravessar a cerca. Usei o meu pra relar o mob. Tem que ter na cabeça. Não, não relaxa. Tem tempo ainda pra recarregar. Chamar a drop pode ser usado. Chama o meu, hein. Chama o meu também. Chama o meu também. Muitos hardops na fila. Hardops na fila. Tu fala, 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 mas continua fazendo, né, Braddock? Eu não, também não. Não adianta tomar. Adianta pegar essa bala. Ah, mas ele tá chatão ali te dando tiro. Deixa eu dar tiro. Pô, o errado tem que ser cobrado. Vou pagar esse pedão. Vai ser dois SVD. Meu drop caiu. Tem lança no meu drop. Qual é, Braddock? Não, cala não, cala não. Ah, tu chamou aí pros caras, foi? É, eu peguei o 4x já. Tem lança aí. Lança aqui no meu, lança aqui no meu, lança aqui no meu. O que que é? Eu pego. Dropei MP5 com o item. Uns dois vão ficar de lança, é isso? Não, melhor dois. Tem seis bala de lança, né? Então. Dropei dois lança. Dropei três bala aqui, ó. Pega, Braddock. Caraca, eu tenho seis bala de lança e tu tem seis bala de lança. Mas fica com essa daqui, ó, Charinho. Tá, vamo passar logo, caça de madeira, bora, bora, bora. Não, vamo esquerdo, vamo esquerdo, 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 vamo esquerdo. Não, vamo esquerdo, vamo esquerdo, vamo esquerdo. Vem cá, confia, confia. Vem, bora, bora, bora. Já tô, já tô aqui, velho. Esse cara tá aqui embaixo, ensina-se aí. Um time em cima, né? Não, não tem ninguém. Tem um time em cima. Tá. Vamo aí. Vamo aí. Deixa eu ver aqui fora. Ô, Mob. Oi. Não, não precisa explodir, não. Deixa o carro deles vir. Mob, dá uma olhada pela casa L, Mob. Pra mim, por favor. Pega lá a visão casa L. Vê se tem alguém em varanda pra mim. Tem varanda, tem varanda, tem varanda, tem varanda. Faz um fake, vim. Faz um fake. Tem varanda. Não. Mob, olha lá. Pularam. Um pulou, um pulou. Não, pulou pro outro lado, eu acho. Peraí. Pulou? Pulou pro outro lado, pulou pro outro lado. Tá em cima ainda. Deu bem, um. Vou subir. Deu bem, ó. Tem outro equilíbrio nesse cômodo. Dois e seis. Dois. Dois. Acabou. Boa, 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 boa. Tá, pega as balas de lança, charinha. Dropa. Não. Cê tem quantas? Tô com oito. Ah, então tá de boa, putz. Deixa eu jogar dois lança. Vou dropar duas balas. Dropei duas. Não, fica contigo. Eu tô com bala pra caramba ainda. Tenho três. Todo mundo tem gel? Tenho dois. Tá. Fechando, a gente já vai. Bora, direita. Comigo. Tem cara aqui. Tá onde, móvel? Aqui, aqui, nessa casa marrom. Passou. Achou, achou, achou. Tô colocado. Calma aí. Ele saiu daqui. Acho que ele foi pra aí. Deve tá aí. Ele tava solo. Tem cara nessas casas aí da frente. Tem, tem. Ó, vou fazer o lança. Fica embaixo. Eu quero alguém rude dentro de escada. Quero alguém rude dentro de escada. Não é pra subir. Não é pra subir. Só ficar passeando. Tá passeando? Tem um menino, vai de lá. Pra derrubar um deles. Vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Quebre gel, quebre gel, quebre gel. Tem um bom os dois, tem um bom os dois. Acho que era só os dois. Acho que era só os dois. Tá bom? Boa, boa, boa. Acabou. Vou pegar o carro deles também. Vamos pela esquerda. Onde, aonde tem aqui ó. Casa é uma safe. Bora. Puxa outro carro aí. Puxa outro carro. Um puxa outro, puxa outro. O cara aqui casa é ela. Tá marcando alguém fora da safe. Também lá na pedra. Boa. Ragei outro. Jovei dois, jovei dois. Tem um deitado, bradão. Um deitou, um deitou. Descendo morro, descendo morro. Deitado em cima. Tá com o gelo, rogero, rogero. Matei os dois. Me capi um. Tô na direita aqui. Abra, abra, abri. Tem um. Deu bom pra dar. Acabou, acabou. Aqui já foi, aqui já foi. Vamos andar pra frente. Tem lá na direita, das costas, das costas. Da onde a gente veio. Na garagem, na garagem. Pegando posição aqui da garagem. Tem cara na pedra, cara na pedra, cara na pedra. Tá bom, vini. Ele vai dar cara pra atirar, vai. Marca aí, só marcar. Vini, não tem arma de rush. Tocou? Boa. O cara aqui na primeira árvore aqui. Deitou um. Aqui é o gel da direita. Tem até o gelo. Finalizei. Ah, só tem mais um, só tem mais um. Comecei, comecei. Negativo. Vai tentar entrar com a garagem. Boa. 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 Valeu, tropa. Três kills, três capas. Dezessete kills. Boa. 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 Tchau.